Eu tô simplesmente desesperada, desesperada. Bom, eu morava em outro país com meu pai. Lá, meu pai sempre foi dono de restaurante e a gente sempre viveu muito bem com a culinária, ele é formado, eu sempre gostei, sempre ajudei ele na cozinha. E eu decidi sair do país pra ir morar em outro país. E eu fui. Peguei uma parte do meu dinheiro e fui. Bom, eu cheguei lá, conheci um namorado e nós começamos a namorar, começamos a ficar junto e eu falei pra ele da minha vontade de ter um restaurante, é claro que ele me apoiou e nós abrimos o restaurante. Bom, eu chamei um cozinheiro que já trabalhou com meu pai uma vez e ele era muito bom, teve que sair por motivos pessoais há um tempo atrás e eu até gostava dele, tinha rolo com ele, mas como era algo muito antigo e eu tava precisando, perguntei se ele não gostaria de vir pro nosso país. Eu acabo com as passagens, ele trabalharia no restaurante, faria tudo bonitinho e receberia na nossa moeda, que pra ele seria muito bom, porque é mais valorizado que a moeda do nosso país. E ele veio. Bom, chegando aqui começou a trabalhar e foi tudo muito bom. Até que o meu namorado, ele me pediu em casamento, foi tudo muito lindo e é claro que eu aceitei. Nós começamos a nos relacionar, foi tudo muito incrível. Só que ele começou a se tornar uma pessoa completamente agressiva depois que nós nos casamos. Ele pensava que ele era o meu dono, ele começou a levantar a mão pra mim, a gritar, me insultar, me desrespeitar e é óbvio que eu quis me separar dele. E assim foi, entrei com o pedido de divórcio. E ele começou a me ameaçar, que ia tirar o restaurante de mim e tal, e eu fiquei desesperada, eu não sabia o que fazer. Foi quando o meu amigo cozinheiro começou a me dar todo o apoio do mundo. Como a gente já era amigo de muitos anos desde o nosso país, desde que a gente era bem mais jovem, foi muito importante pra mim naquele momento. E ele me deu a mão, ele me apoiou, ele me ajudou, ele falou pra eu ficar despreocupada, que a gente iria conseguir resolver esse problema. Pois bem, o meu ex começou a me ameaçar, e me ameaçar, meu psicológico ficou completamente abalado, eu não sabia o que fazer. Foi quando o meu amigo falou, olha, o que você quer fazer? Eu falei, cara, e se eu passar o restaurante pro seu nome? Assim a gente se divorcia, eu não tenho restaurante no meu nome, não tem como a metade ser dele. Até porque eu já tinha um restaurante antes de me casar, sabe? Por mais que ele tenha me ajudado, era uma conquista minha. E a gente casou sem ser com bens, entendeu? Só que na hora do desespero, nem passou isso pela minha cabeça. Eu simplesmente me preocupei, até porque ele tava me ameaçando. Bom, eu passei o meu restaurante pro nome do cozinheiro. Enfim, meu ex teve que assinar o divórcio, graças a Deus eu consegui me livrar, e não precisei de dar o restaurante pra ele. Bom, a história, o seguinte é que, quando eu virei pro cozinheiro e falei pra ele, bom, agora você já pode voltar o restaurante pro meu nome, ele, claro, começou a me paparicar, ah, que ele tem um relacionamento comigo, e sim, vamos lá, vamos organizar de ir. Só que nós entramos na zona de conforto, a gente começou a se relacionar. Eu acabei ficando com ele novamente, como a gente já tinha ficado no meu país antes. E a gente começou a viver uma aventura ali, e era muito bom, porque a gente ia pro restaurante, fazia um monte de comida, era tudo muito bom. E eu fui deixando passar isso, de devolver o restaurante pro meu nome. Porque a gente tava junto, então, eu acabei falhando com isso. Foi quando eu descobri que ele tava tendo rolo com uma mocinha. Sim, uma moça que teria idade sem minha filha. Eu fiquei muito chocada, muito passada, muito chateada, muito triste, é óbvio que eu quis demiti-lo do meu restaurante. E foi quando ele me disse, o restaurante não é mais seu. O restaurante é meu, está no meu nome, e é a hora de você sair daqui. E é óbvio que eu não deixei isso baixo. E eu corri atrás pra buscar os meus direitos. Fui na justiça, pedi pra que eles... Entrei com o processo judicial, expliquei o meu caso. Nós fomos pra auditoria, fomos pro tribunal, e lá, a advogada simplesmente me disse que o restaurante, infelizmente, não era mais meu, era dele. Mas de acordo com todo o tema, de tudo que tinha acontecido, ele teria que arcar com os custos. Bom, ele teve que hipotecar o restaurante e me devolver, porque nosso país tem como hipotecar. Mas ele teve que me devolver apenas uma porcentagem do meu restaurante, que era a metade, um pouco menos da metade do que ele realmente valia. Bom, o resumo da história é que em uma hora de desespero, a gente tende a agir pela emoção. A gente tende a ficar com medo e deixar insegurança falar com a gente. E eu acabei perdendo uma grande conquista. Meu restaurante tá lá, ele tá lá, ele continua tocando o restaurante pra frente, namorando a menina, que agora tá fazendo o meu papel no restaurante, e eu tenho menos da metade do meu dinheiro pra começar do zero. Então a gente tem que ter muito cuidado em quem que a gente confia, em como a gente age na hora do desespero, na hora da raiva, a gente tem que colocar os pés no chão. A advogada me disse que pro meu marido conseguir tirar o restaurante de mim era muito difícil. Era muito difícil. porque eu tinha me casado com bens separados, então eu não precisaria de dar. Ele poderia entrar na justiça que eu ia ganhar a causa, eu não ia precisar de dar nada pra ele, porque o dinheiro era meu, o restaurante era meu, o cozinheiro, eu que tinha trazido, eu que arcava com tudo, a gente só tinha se casado no papel. Mas, nada de bens. Então, tome cuidado com o desespero. E o desespero pode te levar a fazer escolhas irreversíveis. Oi, oi, my cats! Tudo bem com vocês, gente? Hoje eu tô aqui fora do croma, não sei se vocês perceberam, na verdade eu tô gravando dentro da minha casa, porque eu tô passando por um processo de mudança, eu tô passando por muitas coisas, meu sentimento, meu psicológico tá um pouco abalado, então se eu deixar falhar algum vídeo com vocês aqui, me perdoa, é o processo de mudança que eu tô passando, mas se eu voltar, quando eu voltar, se eu voltar, não, porque eu vou voltar, mas quando eu voltar, vai ser com tudo. Mas eu tô aqui, só tô avisando vocês, por quê? Talvez até um vídeo, até dá um vídeo, né? Mas, enfim, falando da história, a gente, achei legal, escolhi essa história por conta do desespero da mulher, né? Meu pai também levou um cano, vou até contar a história dele aqui no canal, por conta do desespero dele, ele entregou o dinheiro e a maioria das pessoas cai em golpe, leva cano, faz escolha errada, faz burrada na vida, por conta do desespero, por conta do emocional, por conta de não estar sobre o controle total do corpo, então a gente tem que ter cuidado com isso. Se vocês gostaram desse vídeo, curta, comenta e compartilhe, se vocês também já perderam algo, já passaram o nome de vocês pro nome de alguém, me mande também pra eu contar aqui no canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.